A minha história chama-se Tônio e o Enigma do Carro. Olá, pessoal do Mundo Freak. Me chamo Dani e escrevo de Louveira, São Paulo. Minha família sempre conta histórias sinistras, principalmente de quando meus parentes moravam em um sítio, no interior do estado de São Paulo, mas esta é uma das mais interessantes que aconteceu comigo. Um primo da minha avó, chamado Antônio, mais convencido como Tônio, morava em um sítio na cidade de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Ele havia acabado de se casar e comprou sua morada. Certa vez, após realizar seus afazeres matinais, foi até a garagem para pegar o carro, porque precisava ir ao centro da cidade naquele dia. Nesse momento, ele notou alguma coisa errada na garagem. Sentiu que algo não estava certo, mas pensou ser coisa da sua cabeça. Chegando próximo ao carro, espantou-se ao ver que o mesmo estava destrancado. Logo ele pensou, Bom, devo ter me esquecido de trancar antes de dormir e segui o dia como se nada tivesse acontecido. Por um ou dois dias, tudo fluiu normalmente, até que numa manhã, o carro apareceu aberto novamente. Tônio achou o ocorrido um tanto quanto esquisito, pois sempre trancava a garagem com cadeado e depois trancava o carro com a chave. O portão da garagem era de madeira, desses que não têm grade. Eram duas portas grandes que se encontravam no meio, ou seja, não dava para ver o interior da garagem pelo lado de fora. Ele pensou, Mas o que será que está acontecendo? E começou a ficar assustado com a situação. Comentou com os familiares, mas todos achavam que Tônio talvez estivesse esquecendo as coisas que fazia. Tônio começou a pensar que algum ladrão pudesse estar tentando roubá-lo, ou que alguém estivesse querendo invadir sua casa. Então, depois de vários dias que aquilo vinha acontecendo de forma recorrente, resolveu passar uma noite fora, escondido em uma moita, de frente para a garagem. Se alguém está tentando me fazer mal, vou descobrir hoje. A noite chegou. Tônio certificou-se de que tudo estava trancado. A casa, o carro e a garagem com o cadeado. Pegou-se o espingarda e foi se esconder na moita. Ficou de vigia por horas, esperando ver algum invasor, pronto para atirar em quem quer que fosse. Mas nada aconteceu. Nenhum barulho, nenhum animal, nenhuma pessoa, nada. Esperou até tarde da noite, mas nada ocorreu. Já de manhãzinha, resolveu voltar para casa para poder descansar antes que o dia, enfim, começasse. E ele entrou pela garagem. E ao entrar, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não podia acreditar no que seus olhos viam. O carro não só estava aberto, como estava com todas as portas abertas e havia flores e pétalas por todo o chão. Como isso é possível? Ele perguntou espantado. Eu estava de vigia o tempo todo. Assustado, ele fechou a garagem com cautela, bem como as portas do carro, e o trancou. Entrou correndo em casa e foi ao quarto. Contou o acontecido à esposa, procurou se acalmar e dormiu. No outro dia, chamou um padre para verificar e benzer a casa. Minha avó não soube explicar muito bem, mas, pelo que parece, era um padre com algum tipo de dom. Depois de alguns dias bezendo a casa, o padre descobriu que o sítio foi construído bem próximo de um cemitério de crianças. Não sabemos a localização exata, mas tudo indica que as covas estavam posicionadas na frente ou embaixo da garagem. Eles comunicaram à prefeitura da cidade e alguns corpos foram até encontrados. E, por fim, retirados do sítio e levados para uma destinação apropriada. Depois disso, o carro nunca mais foi destrancado misteriosamente. Mas Tonho, por precaução, vendeu o sítio e se mudou de lá. Me surpreende, o Tonho só vendeu o sítio, porque provavelmente eu ia tacar fogo. Tacar fogo e salgar a terra. Isso, exato. Olha, Tonho, parabéns pelo seu autocontrole, porque eu teria tacado.